O Brasil sem dúvida se destaca quando o assunto é moda. As mulheres brasileiras estão sempre acompanhando as últimas tendências para garantir um visual elegante. Já as americanas são conhecidas por gostarem de um visual mais básico e confortável. E hoje nós vamos explorar o mundo da moda aqui nos Estados Unidos. Vem comigo! Nós estamos aqui nessa loja que faz sucesso por oferecer peças num estilo romântico e feminino. E a empresa foi fundada por duas brasileiras que em menos de dois anos conquistaram espaço no mercado da moda. Essa daqui é a Vivian, uma das fundadoras da BOM. A loja está em mais de nove estados americanos. Como você explica esse crescimento? E é engraçado que você nos introduziu como irmãs brasileiras, porque realmente nós somos irmãs brasileiras. Nós estamos aqui por 22 anos e mesmo assim a gente pensa como uma brasileira. Mas a realidade é que nós estamos no mercado americano. Então nos primeiros três meses a gente tomou assim na cara que os americanos não querem aquela formalidade. Eles querem jeans, eles querem uma coisa bem mais casual. Eles fazem... o americano sim faz pouco caso. Então quando a gente resolveu enfocar só nisso, a gente cresceu. E vocês escolhem as peças em Los Angeles, certo? E como você faz essa escolha? Nós, depois de tantos anos, a gente já sabe o que vai vender para o nosso cliente. Quando nós tentamos comprar com tipo um look diferente, não dá certo. Não dá certo, porque nós temos um certo tipo de cliente. Então a gente já sabe disso e Fernanda e eu, nós fazemos a matemática antes. A gente está lá e a gente tem em mente umas cores bem específicas para aquela estação. E vocês pensam em expandir a loja para o Brasil? Essa é a pergunta. E quando a gente senta com os executivos desses malls, dessas quadras, eles sempre falam. Vocês não vão para o Brasil um dia? E para mim eu falo, eu quero conquistar o mercado americano. Eu quero ter 150, 200 lojas antes de pensar em ir no mercado brasileiro, que é um mercado difícil. Então, Fernanda, a sua paixão sempre foi a moda, certo? Você pode fazer um paralelo entre a moda americana e a brasileira? O paralelo ia ser que os americanos gostam de se vestir muito rústico e casual. E na moda brasileira eles são mais contemporâneos, eles são sempre mais avançados, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Eles pegam a moda já direto da Europa e já estão usando imediatamente. Então o que você vê na Vogue, você já vê nos brasileiros. Inclusive, quando eu vejo novela brasileira aqui nos Estados Unidos, eu fico assim, abismada com como a moda já é tão mais avançada do que aqui nos Estados Unidos. E aqui o pessoal leva um pouquinho mais tempo até bater aqui nos Estados Unidos. Então a gente está sempre atrás. E agora a Fernanda vai mostrar três looks diferentes, dar algumas dicas de como combinar cores, estampas e acessórios. Nós estamos mostrando esse vestido porque é ótimo para o verão. E também pode ser usado para uma ocasião como uma formatura ou uma noite casual. O espetáculo dessa roupa é lógico que é o estampado da saia. E com esse estampado a gente botou essa blusa coral para destacar as cores da saia. E também botamos esse acessório como colar para dar mais vida para a roupa. E também botamos esse cardigan. O chapéu também é super popular agora. Esse chapéu estava sendo usado um ano inteiro, não só no verão como no inverno. E é claro que eu não podia deixar de experimentar uma das roupas. E Fernanda, por que você escolheu esse visual? Primeiro, essa cor vai ótima com o seu tom de pele. E também nós estamos conhecidos por ter muitos estampados, alegres. E também botamos esse colar junto para destacar os amarelos dos florais que estão na sua blusa. Eu adorei. Muito obrigada. Você entrou aqui de preto e saiu bem verão. Obrigada, Fernanda. Eu adorei esse visual. É seu. É presente. Obrigada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Raquel, para o Conexão. Unde stem... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?